Mais um dia de passeio aqui em Bariloche. Dessa vez eu vim fazer o Circuito Chico. E você, vem comigo? O Circuito Chico é o passeio terrestre mais tradicional de Bariloche. Este passeio percorre em torno de 65 quilômetros em sua maior parte. Aí ele passa pelas margens do lago Nauirap, que fica do lado sul. No dia que eu fui, ainda fiz a parada no Serro Campanário. Eu andei de teleférico e a subida dura 8 minutos e eu subi 1.050 metros. Mesmo com medo, eu fui e a vista valeu super a pena. De lá de cima, eu vi o ponto panorâmico e você tem uma visão 360. A neve é linda, mesmo de longe, e o vento faz muito frio. Mas ainda assim, como eu disse, vale a pena. Foi uma das melhores visões que eu já vi na minha vida. Realmente, os pontos que falam na cidade são o nome, o centro cívico e a catedral. E vale a pena você conhecer. Só vá preparado para o frio, porque venta muito e isso faz com que fique mais gelado ainda. E uma dica que eu dou é você se hospedar na parte do centro. Porque aí você faz os passeios e quando você voltar, para você ir caminhando, é bem tranquilo. Então você conhece principalmente os três pontos que você deve conhecer. Que é a catedral, o centro cívico e o nome Bariloche. É frio? É, eu estou aqui no outono, está com frio. Porém, dá para você fazer o passeio, se proteger e curtir Bariloche. E aí, gostou desse passeio? Eu espero que sim, porque é muito lindo, encantador. Tem frio? Tem muito frio, mas vale super a pena. E claro, que eu te encontro no próximo destino.